Japonesinha Japonesinha, lá em Tupã e não posso esquecer O seu jeitinho de andar adianto e descer Japonesinha, japonesinha Se a feitiço eu juro que me enfeitiçou Quando ela disse pra mim arigato Japonesinha, flor do Japão Fizeste o império no meu coração Eu conheci uma japonesinha Lá em Tupã e não posso esquecer O seu jeitinho de andar adianto e descer Japonesinha, japonesinha Se a feitiço eu juro que me enfeitiçou Quando ela disse pra mim arigato Japonesinha, flor do Japão Fizeste o império no meu coração Japonesinha, japonesinha Não me diga outra vez a chorar Sayonara Não me diga outra vez a chorar Sayonara E aí Não me diga outra vez a chorar 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 Se a feitiço eu juro que me enfeitiço